Bom, olá Luiz, olá Piatan, olhando para a câmera, eu queria dizer que essa tríade cognitiva que você provocou no e-mail, que é o pensamento, o comportamento e o sentimento, a gente trabalha isso na psicologia, que é a minha área, e um está ligado diretamente com o outro, se a gente muda um, a gente muda o outro. E eu tenho estudado muito o afeto na psicologia institucional, na minha experiência de estágio na escola, a gente está percebendo que a escola, ela prepara para o mercado, mas não prepara para a vida. A gente está fraco afetivamente, então a gente tem que começar a ficar forte no afeto, porque se a gente está fraco no afeto, a gente está fraco no comportamento, no pensamento. Eu acompanho já há algum tempo os vídeos, então não foi agora que eu tive uma mudança efetiva, mas tem sido um processo de mudança. Eu tenho estudado os fluxos, os fenômenos da mais-valia de código. E quando eles investigam, como construir um muro novo de tijolos velhos, um novo já nasce velho, é preciso pegar essas disjunções sem marcas, esses tijolos sem marcas para construir algo novo. Então eu tenho tido mais coragem e me sinto mais potente e mais ousado em querer produzir algo novo, pensar diferente, ousar pensar diferente nesse mundo tão intolerante que está hoje. Ninguém pode pensar diferente. A gente tem que comprar pacotes de pensamento e segui-los. Então tem sido uma escoragem e tem percebido algo que eu chamo de impotência social, que é um dever da psicologia promover autonomia no indivíduo. A gente está vendo essas pessoas querendo mudar a forma na África, melhorar o Nordeste, sempre procurando longe, mas não aqui na nossa realidade, que é, por exemplo, a culpa do Brasil é Brasília, é sempre um outro. Para a gente ter melhoria social precisa de poder político, porque a gente abdica da nossa singularidade e a gente assume a nossa impotência. E é um dever da psicologia promover a autonomia e realizar esse combate no dia a dia, em cada encontro com família, colega. E essas grandes revoluções de massa não adianta nada, essa bodelara, essa confusão toda, se não está efetivamente produzindo nada. e é basicamente, é isso mesmo. Então é o combate interno, consigo, é no dia a dia, né? E silencioso, e silencioso, principalmente. Então, igual eu, por exemplo, eu faço combates no dia a dia, eu coloco uma fita rosa em vez de cinto, estou fazendo um combate diferente. Todos me perguntam, por que você faz isso? Não faz sentido, mas tem que ser calado. Eu dei um exemplo bobo que me vem à cabeça aqui agora, mas é isso.